Vamos para a nossa próxima entrevista? Deixa eu pegar aqui as principais informações, um minutinho. Olha só, temos visto nos últimos anos educadores sendo atacados por regimes de extrema direita. Aqui no Brasil, desde que tomou posse, o governo Bolsonaro tem feito ataques contínuos, constantes, à memória e à obra do educador Paulo Freire. Outro educador que também teve um papel fundamental na democratização vencendo no país, inclusive considerado pai da escola pública, é Anísio Teixeira, que, aliás, teve uma morte bastante controversa durante o regime militar em 1971. O nosso entrevistado de agora, o João Augusto de Lima Rocha, que é professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, grande conhecedor da vida de Anísio Teixeira, tendo sido, inclusive, o organizador da Fundação Anísio Teixeira e membro do Conselho Curador, ele acredita e defende que o educador Anísio Teixeira foi assassinado pela ditadura. Sobre isso a gente conversa agora um pouquinho sobre ele, também para entender essa figura, quem foi Anísio Teixeira, e falar um pouquinho sobre a educação no país. Vamos chamá-lo, então. Oi, professor, tudo bom com o senhor? Um prazer recebê-lo. Oi, Thalita, um prazer é meu. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa figura de Anísio Teixeira, então, e falando sobre as controvérsias que existem em relação à morte dele. De fato, conta um pouquinho para a gente como que se deu essa morte, e para onde a sua pesquisa levou em relação aos esclarecimentos das motivações e do que aconteceu naquela data. Bom, Anísio Teixeira é um educador nascido na Bahia em 1900, 12 de julho de 1900, e desde 1924, quando ele foi secretário de Educação da Bahia, ele cresce como educador, tendo projeção internacional, sendo, inclusive, um dos fundadores da Unesco. E, em 1971, quando ele morreu, ele já era uma pessoa de uma presença muito grande aqui na educação nacional, tanto que, de 1951 a 1964, ele praticamente comandou a educação brasileira. Você se lembra de Anísio Teixeira, mas não se lembra dos ministros. Ele passou por vários ministros, mas a gente não lembra dos ministros, lembra dele. Então, ele teve uma presença muito grande. Foi, como você disse aí, é considerado o pai da escola pública, porque ele formulou a bandeira da Escola Pública Universal e Gratuita, que foi uma posição dos educadores brasileiros naquele manifesto famoso de 1932. Ele, Fernando Azevedo e tantos outros mais que organizaram esse manifesto. Então, ele, sempre presente na educação brasileira, estava no Rio de Janeiro, em 1935, quando houve o movimento da Aliança Nacional Libertadora, e ele foi taxado de comunista e tudo mais, e teve que sair do governo de Pedro Ernesto. Ele já era secretário de Educação de 1931, teve de 1931, até 1935. Fiz uma gestão magnífica no Rio, e foi isso que contribuiu para ele se projetar nacionalmente. Então, ele pediu a Pedro Ernesto para sair, porque as pressões foram muito grandes quando houve a derrota do movimento da Aliança Nacional Libertadora. É considerado comunista, diz que ele abriu espaço na Universidade do Distrito Federal, que ele criou em 1935, exatamente em 1935, e, com isso, ele foi perseguido e teve que fugir. Ele saiu do Rio de Janeiro, se não seria preso. Dizem que passou pelo Uruguai, fez um percurso muito longo, aí terminou na Bahia, numa fazenda na Bahia, onde ele começou a trabalhar no setor privado, deixou a educação, e só foi voltar à educação em 1946, 47. Em 1946, ele foi para a Unesco e organizou a Unesco no ano de 46. Em 47, ele participou do governo de Otávio Mangabeira até 51. Fez uma grande gestão na Bahia, inclusive a famosa escola PARC, a escola de tempo integral, que até hoje é muito famosa, muito conhecida. Contribuiu, inclusive, à organização de sistemas educacionais em outros lugares do mundo. Particularmente em Israel, nos Estados Unidos, ele participou também na proposta de escola de tempo integral. Bom, então, quando chega em 51, ele vai para o Rio, chamado por Ernesto Simões, que era o ministro da Educação. E daí em diante, ele se projetou muito mais ainda, porque ficou como se fosse o organizador, o grande líder da montagem da escola pública gratuita no Brasil. Nesse particular aí, o próprio Paulo Freire participou. O Paulo Freire era fã de Anísio. Eu, inclusive, tenho até uma situação muito particular. Quando eu organizei a fundação aqui, nós trouxemos as obras de Anísio do Rio para a Bahia. E quem trouxe foi até o canhedo, o canhedo da VASP, que comprou a VASP e trouxe. Eu pedi a ele e ele trouxe gratuitamente para nós. Nesse material veio até uma tese de Paulo Freire, que Paulo Freire teria mandado para Anísio fazer correções. E as correções estavam lá, todas feitas a caneta. Infelizmente, isso desapareceu da fundação. Mas era um documento muito interessante, mostrando a vinculação de Paulo Freire com Anísio Teixeira. Bom, quando chega em 1964, ele estava no auge, né? Criou a Universidade de Brasília, era o reitor da Universidade de Brasília. E quando... Caiu... Caiu o nosso sinal? Caiu, voltou, né? Caiu o nosso sinal. Acho que voltou. Estou te ouvindo, professor. Pode continuar. Posso continuar? Pode. Eu te ouço, mas a imagem... Ele era o reitor da Universidade de Brasília, que foi o grande projeto da intelectualidade brasileira, que reuniu professores do mundo inteiro, brasileiros, que vieram para cá para organizar a Universidade de Brasília, para ensinar em Brasília. Então, em 1964, a Universidade foi invadida, depois do golpe militar. No dia 1º de abril foi o golpe, e no dia 9 de abril a Universidade foi invadida por tropas. A Universidade de Teixeira não estava em Brasília no dia, mas muitos professores foram presos, inclusive o P.C. Abramo foi preso. E daí em diante começou uma perseguição muito grande a ele. Ele foi afastado da reitoria da Universidade, sumariamente, sem processo nenhum. E daí em diante, ele continuou a trabalhar na educação, foi convidado por vários países, foi para os Estados Unidos, passou dois anos nos Estados Unidos, visitando as universidades americanas. Depois que chegou ao Brasil, foi para a Universidade do Chile, organizou, reorganizou a Universidade Nacional do Chile. E quando chegou em 1971, ele estava propondo uma cadeira, era candidato a uma cadeira à Academia Brasileira de Letras. Os amigos o convenceram. Ele não queria, mas o convenceram a ser candidato. E ele ia para a casa do Aurélio Buarque de Holanda, que era uma academia, para pedir o voto. Tinha marcado um almoço no dia 11 de março de 1971. Aí, ele não chegou a esse almoço. Ele saiu da Fundação Gentil Vagas, fez uma conferência lá, saiu de lá para a casa do Aurélio, que fica a 700 metros lá na Praia de Botafogo, e não chega à casa do Aurélio. E aí, não há mais nenhuma notícia dele a partir desse momento. Tudo desaparecido e tudo mais. Bom, a versão que saiu na imprensa foi que ele teria caído no fosso do elevador do prédio de Aurélio. Ele, de fato, apareceu no prédio de Aurélio dois dias depois. Mais de 48 horas depois, o corpo dele aparece no fundo do fosso do elevador do bloco, onde Aurélio morava. Ele não chegou à casa do Aurélio. Eu tenho informações seguras de pessoas que é viva ainda, que eu não posso dizer o nome no momento, mas futuramente eu vou dizer, que me disse que Anílio não chegou à casa do Aurélio e nem sequer anunciou. Achei quando entrou no prédio que ele queria chegar. Bom, o fato é que aparece o corpo dele nesse fosso do elevador. Eu agora descobri, depois da Comissão da Verdade, que investigou o assunto, mas conseguimos que a Comissão Nacional da Verdade investigasse. Ela não concluiu a investigação. Mas o fato é que o corpo foi encontrado e isso poderia parecer que era uma confirmação da queda dele. Mas eu provei que não era isso, por causa de um detalhe que você deve ver aí num vídeo, que eu inclusive mandei para vocês, em que os óculos dele ficaram intactos. Ele caiu no elevador, teria sofrido uma queda traumática, quebrou a cabeça, quebrou costelas, e os óculos ficaram intactos, depositados em cima de uma viga. Bom, e eu tinha, por outro lado, ter tido uma conversa em 1988 com o senador, então o senador Luiz Viana Filho, que foi um homem do regime, que foi chefe da Casa Civil do Castelo Branco, foi o autor do AI-1, do Ato Institucional Nº 1, etc. Ele me disse que Andrés Teixeira poderia não ter morrido na queda. Não me assegurou nada. Isso aí foi uma conversa em off. E o que ele me disse foi o seguinte, eu tive conversas com pessoas da aeronáutica, pessoas acreditadas na aeronáutica, que me disseram que Andrés Teixeira deu um depoimento na aeronáutica entre os dias 11 e 12 de julho. Bom, eu que investigava a morte, investigo a morte de Andrés há 30 anos, naquele tempo que já começava a investigar, aí daquele dia em diante mudou o rumo, porque eu fui verificar a secação da aeronáutica, se esteve ou não na aeronáutica. Naturalmente, eu não tenho uma gravação do Luiz Viana, eu fiz uma gravação, mas nesse momento ele cortou o gravador. No livro dele ele não diz isso, mas houve essa afirmação de Luiz Viana de que a Anísio deu um depoimento na aeronáutica. Ora, se ele tiver saído da Fundação Getúlio Vargas, 11h30 da manhã, para chegar meio dia para almoçar na casa do Aurélio, não chegou na casa do Aurélio, que apareceu morto 48 horas depois, que hora foi que ele deu o depoimento na aeronáutica? Então, o que se pode concluir aí é que ele morreu na aeronáutica ou em outro lugar, não sei aonde, mas ele já chegou morto no prédio. Porque não tem a condição de nunca ter participado de um depoimento na aeronáutica e em meia hora chegaram no Botafogo para almoçar na casa do Aurélio. Bom, essa investigação é o motivo desse meu livro. Toda a sua investigação, isso que eu ia dizer, está no seu livro. Você escreveu, lançou um livro que é A Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira, Desmontada, Farsa da Queda no Fosso do Elevador. A gente está vendo, inclusive, a imagem do livro agora. Agora, deixa eu te perguntar, professor, em dimensões diferentes, tudo o que você diz nessa sua fala... Espera um minutinho, só deixa eu entregar para a Rádio Brasil Atual. Ouvintes da Rádio Brasil Atual, vocês continuam com a programação da Rádio Brasil Atual agora. Aqui na TVT e nas redes sociais, a gente continuou o papo com o professor João Augusto de Lima Cocha. Então, até mais. Bom final de semana para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Professor, retomando, então, de acordo com essas suas falas, a gente vê a história se repetindo, em dimensões diferentes, em tamanhos diferentes, é claro. Mas hoje, por exemplo, a gente tem um ministro da Educação ocupando aquela pasta, um ministro que ataca reitores de universidade, não respeita listas que indicam possíveis reitores. Então, há um desrespeito em relação às figuras, aos educadores do país, a quem ajudou a construir a educação nesse país. Eu queria saber o que você sente vendo isso tudo? Como que você consegue analisar esse momento histórico que a gente passa agora? Bom, sobre todos os títulos, é um desastre absoluto. O ministro da Educação, que não sabe português, é uma coisa complexa. Mas eu vou lhe dar uma informação agora, em primeira mão, também desse governo, não do ministro da Educação, mas da ministra Damares, do setor que a ministra Damares atua, que é a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que está no Ministério dela. E eu tive a informação de que, anteontem, houve uma reunião e que avaliou o pedido que nós fizemos para a continuidade da investigação sobre a Anísio, porque é bom que eu lhe diga que eu cheguei à conclusão que ele não morreu na queda. E coloquei essas informações todas de Luiz Viana e mais um outro educador que afirmou que a Anísio deu depoimento na aeronáutica. Mas eu não disse ainda que ele foi assassinado pelo regime militar. Há indícios muito claros disso. O que nós fizemos foi encaminhar para essa Comissão de Mortos e Desaparecidos, através da conselheira Diva Santana, aqui é da Bahia, no sentido de continuar a investigação, para ver, de fato, se ele morreu ou não morreu de outra forma. Nós não estávamos confiando na Comissão. Mandamos ainda no governo passado, no governo Temer. Quando chega agora, nós tivemos a informação de que a Comissão votou contra. 4 a 3, a votação no Conselho, nessa comissão, foi de que não vai investigar a morte de Anísio. Bom, eu acho que seria a oportunidade para os militares que estão hoje no governo se defenderem. Eu vejo a coisa assim. Porque eu tenho indícios muito claros de que ele morreu na instalação da aeronáutica no Rio. Se eles agora não querem que continuem a investigação, é suspeito, ano eu vejo. Mas o fato é que foi acontecer isso ontem e ontem. E eu estou trazendo em primeira mão para vocês essa informação. Não precisa mais do que isso para mostrar a vocês o que significa esse governo. Um governo que não tem interesse em investigar o educador que foi o educador que teve uma projeção internacional imensa, o organizador da Unesco, é praticamente todo o mentor dos grandes educadores que surgiram depois, inclusive Paulo Freire, e o governo não tem interesse em continuar a investigação sobre a morte dele. Mas eu diria a você que Anísio Teixeira tem uma vida que é tão impressionante a atuação dele na educação brasileira, que é muito maior do que essa questão da morte. Eu diria a você que os educadores brasileiros, a forma de você se comprometer com a educação e combater essa loucura que nós estamos vivendo hoje, é cada um assumir para si o compromisso de conhecer a obra de Anísio Teixeira e de outros educadores mais, porque eu acho que a responsabilidade de recuperar a educação brasileira é contínua. Nós vamos continuar fazendo isso. Por isso que a gente tem o maior prazer de recebê-lo aqui no programa, para que você traga histórias como essa, para a gente poder rememorar quem são essas figuras tão importantes, infelizmente, menosprezadas pelo governo que agora ocupa a presidência, mas é importante entrevistas como essa e esse espaço para que a gente consiga dar a devida importância e atenção à vida dessas pessoas tão importantes na história. Muito obrigada, professor João Augusto de Lima Rocha, professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia e autor do livro Breve História da Vida e Morte, de Anísio Teixeira. Obrigada, professor, pela entrevista, pela participação. Até uma próxima. Então, eu agradeço a você. Quero só mostrar a você aqui um cordel que eu fiz sobre Anísio Teixeira, no sentido de divulgar para as classes populares e tal. Esse cordel foi um edital do governo da Bahia que eu participei e fiz. Muito obrigado. Fico à disposição para qualquer aprofundamento que você queira em relação a detalhes da grande obra de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira